Nada que este vídeo mostra é real. Os conteúdos mostrados neste canal é fater, nada aqui é pra prejudicar ou ofender os meninos, é apenas para a diversão e o entretenimento de vocês. Se caso não goste do vídeo, sugiro que saia do canal, morô? É nóis, obrigado pela atenção. Eu morro, por que dar nossos doces pra eles? Por que eles não compram? Porque esses doces que devem ter abóbora aí pros povos de fora. Ah, mas por que a gente vai gastar nossos dinheiros pra dar doces pros outros? Olha, ninguém faz isso pra gente não, hein? Eu mereço. Ok, seria melhor se os doces tivessem envenenados. Aí eu daria os doces com o maior prazer. Saia de Jesus, tem por... Bate reto! Olha, eu quero acabar com essa página salada louca. Vamos pedir doces. Opa, o que a minha guina quis dizer é que tem doce pra todo mundo. Cuidado, hein, talvez eu tenha colocado o menino aí. Não duvide dela. Vocês ficam malucos ou o quê? E sabe o que é estranho? É que eles aceitam doces de qualquer um. Vai que esteja realmente envenenado, né? Quem que iria querer envenenar os doces de um criador? Beijo, quanta falta de amor no coração. Só não enveneno meu filho, porque... Porque é minha filha. Ah, então você nos envenenaria, seu monstro? Ah, não, vocês não. São minhas sobrinhas, então não. Eu tenho medo. Aí, ó, eu disse. Aí, você tá bem? Socorro, água, água, água. Gente, ajuda o garoto. Sabe, a cozinha tá tão longe. Seu embuste! Oxe, ninguém mandou ele comer os doces que mandaram a minha guina arrumar. Eu, hein. Jesus amado. Leva ele pro hospital. Minha guina, você envenenou seu tio. Me tira desse beoxe. Foi você que comece aqui, sua cérefa lá. Tu me respeita? Quer respeito? Vai que as cobras vão não fazer referência pra você e sua narja. Eu entendi a referência. Tá, vamos parar com o seu joelho. Sim, a minha guina envenenou meu pai. Cadê o meu tio Light? Eu mereço. Eu fumo. Alguém dá comida pro rosto que, pelo amor de Deus... Ajuda o Janku. Agora eu tenho certeza. O quê? De que ele não tem uma família normal. Que vocês me deixariam morrer, seu sem coração. E eu tô com fome.